Eu me chamo Gislene Avelar de Matos, eu nasci em Lagoa Santa, nas Minas Gerais. E nas Minas Gerais, a Semana Santa é um acontecimento muito importante. Na minha infância, era das coisas mais importantes. Eu tinha um tio naquela época que morava em São Paulo. São Paulo era um lugar muito longe e muito importante. E o meu tio custava muito a ir pra casa, mas ele sempre ia na Semana Santa pra comemorar a Páscoa com a minha avó e com a família. E nesse ano, eu tinha por volta de uns 5 para 6 anos, ele levou para os sobrinhos uma caixinha de chicletes Adams. Isso era uma coisa raríssima na cidade de interior onde eu vivia. E cada sobrinho ganhou duas caixinhas de chicletes Adams, tutti-frutti, cor-de-rosa. Então chegou a procissão da Semana Santa, da Sexta-feira da Paixão, que era a procissão mais importante. E nós fizemos a procissão, como todas as crianças deveriam fazer, e os adultos também. E durante a procissão, a gente ia fazendo o que se chamava um exame de consciência, e pedindo perdão por tudo que a gente tinha feito de errado, e todos os maus pensamentos, que eu nunca soube exatamente quais eram, mas a gente já pedia perdão pra já ter um saldo positivo. E, em geral, a gente pedia perdão por não ter feito para casa, por ter mentido, desobedecido, e os maus pensamentos. Pois, muito bem, depois da procissão, a gente ia até o Senhor Morto, que ficava colocado na Igreja da Matriz, que era uma estátua feita de madeira barroca, uma coisa hoje eu acharia assombrosa. A gente entrava numa longa fila pra beijar a fita roxa do Senhor Morto. E quando eu cheguei na beira do caixão do Senhor Morto, beijei aquela fita já um tanto babada, e peguei uma daquelas caixinhas de chicletes e coloquei debaixo do travesseirinho do Senhor Morto. E disse pra ele, Senhor Morto, isso aqui é uma delícia que você não pode imaginar. Mas não fique preocupado, porque todo ano é igual. Você morre na sexta-feira, mas ressuscita no domingo. Então, quando você ressuscitar no domingo, não se esqueça, pegue esses chicletes e chupe, porque é das coisas melhores que já inventaram. Desde então, a gente tem uma amizade boa. Em toda situação de precisão, eu tenho certeza que ele vai se lembrar dos chicletes e que vai me recompensar pelos chicletes que eu gostava tanto, que só tinha quando meu tio ia e dividi com ele irmanamente.